O E.T. está aqui no centro de Campinas gravando um comercial para lojas IBN, lojas IBN, reventa de carro. O E.T. Dois minutinhos aqui, uma entrevista para o papo que rola. O E.T., fala bom dia para toda a principal, E.T. Bom dia, bom dia para todo mundo aí. Fala assim para eles venderem sapato agora. Hã? Fala assim, vai vender sapato. Aproveite, hein, vai colocar sapato aí, aproveite. O E.T., onde você vai é sempre assim? É sempre assim o povo em volta de você? Sempre, sempre. É um carinho que o povo tem com a gente. E aí? Está faturando com o comercial? O povo tem carinho com a gente. Está faturando com o comercial? Não, mas... Está rico? Não, estou nada, não. Não, está quase? Aquele é meu amigo, aquele é meu amigo. Se eu estivesse rico, meu... Está tirando potas aí, cara. Nós estávamos nos Estados Unidos lá. Se você ficar rico, você vai embora do Brasil? Se eu estivesse rico, ó... Tá. Eu tenho que aproveitar o caminho do povo. Os povos estão muito humildes. Parabéns, E.T. Obrigado. Parabéns, E.T. Parabéns, E.T. Parabéns, E.T. Eu assisto você direto. Obrigado. Não está rico, não entendo.